Com a crise está tudo a aumentar E eu tinha que fazer Pois no negócio sabes que eu não perco tempo Fui tirar um curso de pizzeria Pois me disseram que é negócio de momento A gente deve estar assim em algum momento De cara linda, de cor com um avião E logo me disse aqui é tudo caseiro Vais ter que andar sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pizza na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pizza na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Vem eu atrás dela sempre com a pizza na mão Com a crise está tudo a aumentar Eu aflito sem saber o que fazer Pois o dinheiro a mim está-me a faltar Ainda para mais com dois filhos para manter Algo então eu tinha que fazer Pois no negócio sabes que eu não perco tempo Fui tirar um curso de pisaria Pois me disseram que é negócio de momento As gerentes pareciam de um momento De cara linda, de corpo, um avião Logo me disseram que é do caseiro Vais ter que andar sempre com a pizza na mão Logo me disseram que é do caseiro Vais ter que andar sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pizza na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o salão Eu corria atrás dela sempre com a pizza na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pizza na mão Mas se ela fosse da cozinha para o balcão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pizza na mão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão E se ela fosse da cozinha para o salão